Olá a vocês, estamos aqui no Reportagens Clássicas do Chupa FC e vamos direto ao nosso link ao vivo do estádio do Paquemboa, ali da Praça Charles Miller. Vamos falar com o nosso repórter Dani Seda. É com você, Dani. É isso aí, Mauro. Estamos aqui na frente do estádio. O movimento ainda é fraco por causa do horário, mas já temos alguns torcedores aqui bem animados. Vamos falar com um aqui. Qual o seu nome? É, Caio. Caio, você veio de onde? É, Itajubá. Itajubá veio de longe, Mauro. E quanto você acha que vai ser o jogo? Ah, eu acho que vai ser Neymar. Neymar um gol. É Fred. Fred dois gols. É Brasil! 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 Go! 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 Vai saber que o jogo vai ser animado. Mauro! Careca! Mauro! Careca! Careca! Brasil! 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 O Dani Seda, nossa repórter diretamente da Praça Charles Miller, é sempre legal o entusiasmo do torcedor. Você sabe como é que é a televisão ao vivo? É assim mesmo, mas é bacana ver o torcedor brasileiro com muito orgulho, com muito amor. É isso, é muito bacana. Mas a Dani Seda tem mais informações direto ali da Praça Charles Miller e do Paquebu. É isso mesmo, Dani? Poder jogar também vai estar no campo, mas mesmo assim a expectativa é grande de ter um jogo para o Brasil. Beleza! Aê! Uh! 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 Tá secado uma vez. Ah!